Música Eu ficava refletindo em casa, que quando eu vi assim os deputados, vereadores virem fazer um discurso geralmente traga um papelzinho que não é muito o que a gente quer ouvir, né? Leia, 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 a gente geralmente não entende nada, fica cansativo e aí eu tive, porque assim, primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui e agradecer aos meus companheiros por estar aqui também os meus companheiros, os meus amigos ficam e tudo o que eu ia falar está aqui, eles falaram então eu vou ser repetitiva, né? a gente já está cansado e aí eu tive assim o maior prazer de encontrar uma grande amiga que se tornou minha irmã, companheira lição para com nós como muitas outras que eu adquiri nessa luta não só amigas, companheiras, colegas, que hoje nós somos amigas posso aqui enumerar várias, mas aí toda essa plenária é pra mim porque está aqui, mesmo vindo eu não conheço todas, mas quando o Suíca falou com o pessoal da Santa Cruz então eu me sinto lisonjeada, mesmo não conhecer cada uma de vocês e pra mim essa data de hoje, não só por essa medalha mas também o dia 13 de mar, ela representa uma coisa muito forte primeiro é o dia da libertação da escravatura, né? e aí quando eu pedi um amigo pra fazer o discurso eu pedi a ele pra apontar esses dois momentos que foi a libertação dos escravos, né? e depois a aparição de Nossa Senhora de Fátima que é a minha mãezinha que todo mundo está formada ela é a derrota dela e eu cresci a minha infância toda também sendo da derrota dela então pra mim é um presente receber essa medalha nesse dia 13 e eu dedico essa medalha a essa base de trabalhadores terceirizados como já foi dito aqui sofridos, né? e que eu tenho o maior orgulho de estar coordenadora e representar vocês tanto terceirizados do Estado, do princípio como também esses guerreiros que me chamam de mãe que é esses trabalhadores da limpeza urbana então essa medalha são pra todos vocês obrigada 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 Obrigada